Fala aí amigo do museu, beleza? Aqui é o Tales. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a campanha do Outubro Rosa, a origem do Outubro Rosa. Nós sabemos que esse mês de outubro, que já está acabando na verdade, é dedicado à campanha do Outubro Rosa, que é para a conscientização e prevenção das mulheres contra o câncer de mama e o câncer também de colo de útero. Eu vou também mostrar um relato de uma mulher lá por volta do ano de 1850 que sofreu dessa doença e teve que fazer uma cirurgia da masectomia, que é a retirada da mama, sem anestesia. Então, se você quer acompanhar e saber sobre essa história, fica até o final. Bora para o vídeo. Bom, a campanha do Outubro Rosa não é uma campanha exclusiva do Brasil. É um movimento mundial que busca, como eu disse anteriormente, conscientizar as mulheres sobre o problema do câncer de mama e do câncer de colo de útero, tentando, assim, ter um diagnóstico precoce da doença para melhor tratar ela. Porém, quem olha hoje acha que talvez isso sempre existiu. No século XX, sempre existiu e o século XXI em diante adotou também esse movimento. Mas não é bem assim, não. Antes dos anos 80, as mulheres sofriam muito mais do que hoje nesse quesito. Por quê? Não existia campanhas, não existia essa consciência de ir até o médico, fazer os exames para diagnosticar a doença, caso a pessoa tivesse. E ocorria que, pelo fato da pessoa demorar muito para descobrir a doença, quando ela descobria, a doença já estava numa fase muito avançada. Assim, no início dos anos 80, antes dos anos 80, havia alguns diagnósticos da doença, mas os procedimentos que eram usados eram extremamente invasivos. A masectomia, por exemplo, que é a cirurgia da retirada total da mama, era feita quase como regra. Não existia também tecnologias e medicamentos específicos para o problema. Hoje, a tecnologia avançou um pouquinho e tem algumas melhorias nesse quesito. Mas continua sendo uma doença muito terrível para todas as pessoas que têm esse problema. Mas não é incurável. Reforçando novamente a importância da prevenção dos exames de rotina. Bom, a campanha do Outubro Rosa não é uma campanha somente do Brasil e dos Estados Unidos. É uma campanha mundial. Esse movimento nem sempre foi assim. Esse movimento começou de uma forma muito simples com duas mulheres. Primeiramente, essas duas mulheres que vocês estão vendo aí na foto, elas foram as primeiras pessoas a começarem o movimento. A Susan, que eu estou mostrando aí com a setinha, ela, infelizmente, teve essa doença, a doença do câncer de mama, e veio a falecer por causa da doença. E sua irmã, Nancy, que está ao lado aí, que eu estou mostrando agora, fez uma promessa que ajudaria as outras mulheres, as outras pessoas, a combater e a conscientizar as pessoas dessa doença, desse problema. E foi a partir daí que começou, de uma promessa entre irmãs, que uma prometeria que, caso ela não conseguisse sobreviver à outra, continuaria o processo para divulgar e conscientizar as outras mulheres para a prevenção contra essa doença. Isso era no ano de 1980. Dois anos depois, Nancy Brinker, Nancy criou a Fundação para o Câncer de Mama, Susan G. Coleman, que era em homenagem a sua irmã Susan. A partir daí, ela foi fazendo, assim, diversos eventos para estar disseminando a conscientização a respeito da doença. A primeira, o evento que foi feito, de maior relevância, foi uma corrida em Dallas, no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, que reuniu 800 pessoas. A partir daí, foi, né, esse movimento foi cada vez mais crescendo. Até que no ano de 2002, o evento, um dos eventos que ela realizava, no mundo inteiro reuniu 1 milhão e 300 mil pessoas. Ou seja, ela prometeu para sua irmã que ajudaria as outras mulheres, outras pessoas, e cumpriu realmente a promessa. Isso é uma história muito bacana, mas não para por aí. De 1982 em diante, o movimento foi só crescendo. Como eu disse anteriormente, em 2002, já reunia mais de 1 milhão e 300 mil pessoas ao redor do mundo. Então, a partir daí, cidades dos Estados Unidos começaram a também implantar o movimento, e a partir daí foi o movimento cada vez mais crescendo e tomando proporções globais. Até chegar também no Senado americano e ser o mês de outubro dedicado à campanha do Outubro Rosa. Até que chegou no Brasil. Aí já é uma outra história. Isso chegou aqui no Brasil em 2002, com uma manifestação por um grupo de mulheres simpatizantes do movimento e também uma indústria de cosméticos. Elas iluminaram o monumento lá no Parque do Ibirapuera, esse que vocês estão vendo agora, de rosa, que é as cores do movimento, do Outubro Rosa. Que também é o rosa, que representa o feminino. E isso foi cada vez mais reforçado pelas campanhas que viriam a seguir. Mas aqui no Brasil continuou tímido o movimento. Até que em 2008, tomou proporções maiores. Sendo que diversos locais foram iluminados. Cristo Redentor foi iluminado de rosa. E, como eu disse, essa campanha que começou bem tímida, digamos assim, uma promessa entre irmãs, tomou proporções globais. Não é à toa, pois é um problema muito recorrente na nossa sociedade que atinge muito as mulheres. Vou estar citando um exemplo agora de uma carta de uma mulher que passou por esse problema alguns séculos atrás, que ela relatou como era a cirurgia da masectomia sem anestesia. Para vocês terem uma noção de como era triste e doloroso, além de ter o problema, passar para uma cirurgia sem anestesia. Lembrando, claro, que esse procedimento foi realizado há muito tempo atrás. Talvez não existia nem a anestesia. Então fiquem aí com o relato. Até agora, renunciei a escrever a respeito da operação cirúrgica que enfrentei em setembro, com a expectativa de que você estareia conosco logo. Mas como isso não foi possível, então prossigo dando um relato circunstancial daqueles dias. No final de junho, seu pai voltou para Kailua, deixando-me em Honolulu, Havaí, na família do Sr. Taylor, sob os cuidados do Dr. Ford. O Dr. Hillebrandt foi chamado para auxiliar. No final de agosto, depois de muito me examinar, eles decidiram usar a faca. O tumor estava se alterando rapidamente, quase se aproximou da superfície da pele, exibindo uma mancha escura. Se virar uma úlcera aberta, todo o sistema ficará viciado com sua malignidade. No sábado à tarde, os médicos se reuniram em consulta e aconselharam uma operação imediata. A próxima quinta-feira, 12 de setembro de 1855, 10 horas da manhã, foi a data marcada. Os dois médicos me aconselharam a não inalar cloroforme por causa de minha paralisia. A casa, local da cirurgia, estava bem limpa e bem equipada. Havia duas salas decoradas, uma de branco e a outra de mosquiteiro rosa. Havia uma cadeira chinesa reclinável, uma mesa para os instrumentos, um lavatório com tigelas, esponjas e baldes de água. Havia duas dúzias de toalhas e uma mesa com estimulantes e restauradores escolhidos pelos médicos. Mais uma mesa com a Bíblia e o livro de hinos. Na noite anterior, preferi ficar sozinha pela primeira vez. Na madrugada, silenciosa. Andei muito dentro do quarto, de um lado para o outro, até que fui dormir. Na manhã seguinte, acordei em paz comigo mesma e me vesti para a ocasião. Ao chegar ao quarto da cirurgia, Dr. Ford estava lá. Ele me apresentou ao Dr. Hoffman, de Honolulu, e ao Dr. Brayton, médico de um navio da Marinha Americana. Os instrumentos foram colocados sobre a mesa, agulhas enfiadas para costurar a ferida. Os esparadrapos foram cortados em tiras, as bandagens produzidas e a cadeira chinesa colocada por eles na porta dupla da frente. Agora tudo estava pronto, mas ainda faltava um médico. A ansiedade tomava conta de todos na casa. Dr. Hillebrandt chegou. Foi o sinal. A operação iria começar. Seu irmão, Persis, e eu ficamos atrás de uma cortina. Tirei o roupão e apareci com uma saia esvoaçante branca, com um chale jogado sobre os ombros. Eu sentei na cadeira. Seu irmão estava ao meu lado direito. O Dr. Hillebrandt ficou ao meu lado esquerdo para me segurar, caso fosse necessário. Meu chale foi retirado, exibindo meu braço esquerdo e o peito perfeitamente nu. O Dr. Ford me disse que era para eu segurar meu braço esquerdo o máximo possível, com minha mão segurando firme o braço da minha cadeira. Com minha mão direita, segurei o braço direito da cadeira, os meus pés e eu pressionava contra o pé da cadeira. Assim, instruído e tudo pronto, o Dr. Ford olhou-me bem no rosto e com grande firmeza perguntou — Já decidiu mandar cortar? Eu respondi — Sim, senhor. Ele perguntou — Você está pronta agora? E eu respondi novamente — Sim, senhor. Mas diga-me quando vai começar, para que eu seja capaz de suportar. Você está com sua faca na mão agora? Ele abriu a mão para que eu pudesse ver a faca e disse — Vou começar agora. Então veio um corte longo e profundo, primeiro de um lado do meu seio, depois do outro. Uma doença profunda tinha se apoderado de mim. O segundo corte foi seguido por um desmaio. Fui despertada. Meus sofrimentos não eram mais locais. Havia uma sensação geral de agonia em todo o meu corpo. Senti cada centímetro de mim, como se a carne estivesse falhando. A mulher que escreve essa carta se chamava Lucy Goldale Thurston. Foi uma missionária protestante e autora. Ela era esposa de Asa Thurston e foi um dos primeiros missionários cristãos americanos no Havaí. Ela é conhecida por suas cartas documentando sua vida e obras missionárias nas ilhas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo essas mulheres como um exemplo. Tanto as irmãs, quanto essa que teve que fazer a cirurgia sem anestesia. Isso mostra a força por trás da mulher e que nós possamos também conscientizar as pessoas da importância do Outubro Rosa. e eu agradeço por você estar aqui nos assistindo até agora. Quem puder, comenta aí embaixo. Curte o vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar. Compartilha também para um amigo ou amiga que talvez goste desse tipo de conteúdo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana a gente está tentando postar conteúdo novo nessa pegada. Semana passada não deu para postar, porque as obras aqui no museu estão a todo vapor. Para quem não sabe, o projeto do Museu Vivo não é só aqui no YouTube ou no Instagram, mas também a gente está em processo de montar um museu mesmo físico aqui na cidade de Patinga, em Minas Gerais. Vou deixar aqui no card, passando agora, um vídeo para você assistir para saber mais sobre o projeto. Então, até a próxima. Valeu!